Naquela época a gente se divertia até, você podia pegar até uma lata e bater com uma madeirinha, você já estava dançando, já era uma diversão. Hoje em dia é totalmente diferente, tem tantas bandas boas e as pessoas não sabem brincar, não se divertem. Naquela época a gente tinha muita, na época de Curral Novo a gente tinha muita dificuldade, porque as coisas eram difíceis, mas assim, você nem percebia diante do respeito, do amor, da amizade. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor, haja flor, haja flor, fazer zunzinho na cama e gemer sem sentir dor, haja flor, haja flor. Na palmeia dos teus sonhos Porque Curral Novo pra mim era uma cidade assim que tinha uma família que hoje não existe mais, tinha um jovem afim, tinha a marica. Muita saudade, muita saudade. Ai, que amor, tem sofrido do amor, ai, que... A gente era pouco mesmo, a juventude daqui era pouca, mas a gente estava sempre unido num só objetivo, de se desertar. Tá ficando apertadinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha... Tenho muita saudade. Lá no Clubão do Janjão era onde estava a mãe, a filha, os compadres, as comadres, né, os padrinhos. Música Música A nossa ideia, sempre quando a gente nos reunimos, a gente pensa em fazer um dia uma festa só com os jovens do tempo de Curral Novo. Música Uma festa com a gente, pra gente levar nossos filhos e quem já tem seus netos, pra gente conversar o que nós fazemos no tempo do Curral Novo, pra mostrar pra eles a diferença daquele tempo pra hoje. Música Assim, nossas farras, nós... Tínhamos um grupo de jovens, que chamava até Jude, né, a gente trabalhava na igreja, a gente fazia eventos, a gente fazia coquetel, ia passear, ia visitar alguns pontos turísticos, como uma vez a gente foi visitar o Cruzeiro lá no Rosinho. Música Música Que não vai, que não vai para as coisas negativo, que não vai para as coisas negativas, a juventude do Inocêncio, o que falta neles, muitas vezes, é ocupação. Porque, assim, o ser humano, Marcelo, pra viver sem ter ocupação, viver parado, porque a mente desocupada não dá certo, não adianta. Infelizmente, a mentalidade da juventude é outra. Tem que ir em busca dos seus objetivos, porque as coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem realmente pra quem vai atrás. Eu vou mudando a pé pela cidade, bonita, o toque do afroxê e a força de onde vem, ninguém explica, ela é bonita. Música Música